Na rede hoteleira, a alta temporada movimenta os negócios Neste estabelecimento, são 225 apartamentos Aos fins de semana, a taxa de ocupação chega a 90% Eu acho que a situação do país está melhor do ano passado A gente está vivendo uma situação boa esse ano E a procura está grande, bem grande Pessoas querendo ir para o ano novo, toda hora liga, manda e-mail para a gente Querendo reservar os quartos para passar o final do ano aqui em Angra Na estação concorrida, rapidez e qualidade no atendimento são as apostas Somente no restaurante, existem mais de 70 opções diferentes e cardápios temáticos Tudo para deixar o ambiente parecido com o de casa Nós fazemos o possível para deixar o cliente à vontade No quesito conforto, restaurante, lavanderia, transporte Ou seja, o cliente chega no hotel, ele tem o atendimento completo Cada cliente que sai, eles retornam com mais convidados Pessoas da sua empresa, seus amigos, seus familiares Então a gente percebe sim esse crescimento aqui no nosso hotel A chance de se aventurar guarda surpresas capazes de renovar energias Depois de uma breve navegação pelo rio Mamucaba Poucos passos são suficientes para desfrutar da praia exclusiva Seja curtindo a brisa ou reforçando o bronzeado A renovação das energias é garantida para o ano inteiro O hóspede quando vem aqui, ele tem a tranquilidade De ler um bom livro na piscina Ele tem a praia para descansar, para dormir à tarde Porque você tem essa qualidade de vida com esse mar maravilhoso Que é uma das praias mais bonitas da região de Angra Indiscutivelmente, não tem outra igual E as crianças pedem, pô papai, não quero ir embora não Vamos morar aqui, então isso é que é gostoso São mais de 300 ilhas São 2 mil praias, mais de 2 mil praias Então acho que a procura, para quem sai no verão, a procura é no litoral Então acho que a procura, para quem sai no verão, a procura é no litoral